Olá galera do canal Quintal Verde, aqui é Nelson Guerra abrindo hoje somente para desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais e para todas as mães, que dia das mães é todo dia, né? Todas as mães, as batalhadoras Nós estamos mostrando aqui um pouquinho do nosso canto Lá em cima é a piscina, uma sala de jogos lá Vamos dar um giro aqui Vamos ver a Isadora que está aqui pescando Chega aí Isadora Oi gente Essa é a Isadora, minha netinha, mais nova Fala aí para eles Olha gente, é para vocês deixarem like e se inscreverem nesse canal, viu? Porque tem vídeo novo todos os dias Tá vendo? E eu já sou inscrito e já deixei o meu like Tá vendo? Isso aqui é netinha, hein? Ok pessoal? Então para todos os pais aí Que Fortaleça Crie seus filhos com dignidade Ok? Com caráter Para que esse país nosso Mude um pouquinho Ali está o Nicolas também, que chegou para pescar Estão pescando uns lambari ali Eles pescam o lambari O genro limpa E o vô come com cerveja É um ótimo conjunto Dá um tchau Isadora Tchau gente Ok pessoal Forte abraço Canal Quintal Verde Em Álvares Machado Como a Isadora falou Se inscreve E deixa o like Vídeos todos os dias Abraço Não tinha lugar para por lá Que Não tinha lugar para por lá